Olá meus amigos, aqui quem fala é o Pedrinho do canal Matudo Falando. Quero convidar você a assistir o vídeo até o final, curtir, comentar e compartilhar. Beleza? Quem não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma notificação. Estou aqui num garden na rua Jaguari do bairro de Santa Cecília, em frente da Casa de Misericórdia. Vim comprar aqui um substato de minhas plantas. Mostra um pouco das plantas aqui para você. Olha essa planta aqui, a carnifra. Ela é um pouquinho cara, mas ela é boa para pegar inseto. Ela exala um odor, um cheiro e os insetos vêm e ela prende lá e come os insetos. Acompanhe o vídeo até o final galera, deixe seu like, se inscreva e ative o sininho das notificações. Fala de onde você está assistindo aí, beleza? E quem assistiu esse vídeo aqui e ainda não é inscrito no canal do Pedrinho Calista Oficial, só ir lá no YouTube, se inscreve lá também. Olha essas orquídeas aqui, ó, muito bonita, hein? Planta é uma terapia, você cuidar das plantas, mexer com terra. É bom demais, hein? Tira o estresse. E planta é o seguinte, então você faz as coisas com paciência ou então não mexe nela, né? Tem que ter com paciência, com calma. Olha a branquela aí, ó, minha bicicleta branquela. Vim comprar aí um adubo, uma farinha de osso com torta, para adubar as plantas. E substrato, né? É só uma pequena amostra aqui, galera, que aqui tem bastante planta, hein? Lá pra dentro tem mais planta ainda. Foi aqui que eu comprei as minhas plantas lá, o piteco, o pitecolômbio. Tem umas mudas de jabuticaba. As mudas de jabuticaba aí, ó. Aqui é a Santa Casa do Zé Ricórnio, baixo de Santa Cecília. Valeu, muito obrigado a todos por assistir o vídeo até o final. A branquela tá aí me esperando, então nós iremos pra casa. E aqui eu vou finalizar com essa rosa vermelha aqui pra todos vocês que estão assistindo o vídeo. Valeu, galera! Inscreve no canal! Transcrição e Legendas Pedro Negri